Música Luisa Boren coloca a sela no marchador, confere se está no lugar, passa a mão nas crinas cuidadosamente trançadas. Isso aqui não é só uma vaidade não, isso aqui é muito importante também na hora da competição, porque quando você está com a rede aqui nas mãos, a crina não embaraçar junto com a rede, não se atrapalhar. A Amazona não se importa em ficar até altas horas treinando. Começa umas sete horas, termina meia noite, por aí. Pouco tímido, Crisantino Boren Neto, o Cris, entra na pista de treinamento. Mas logo se solta na pista e nas palavras, para dizer do que mais gosta nas provas de esportes da raça. Ah, libera a treinarina, a galera, né? Todos ali reunidos, disputando o mesmo prêmio. É legal demais esse esporte. E esse sentimento se estende por toda a família do Aras dos Claros Montes. Juntos, conquistaram 63 troféus na última nacional. O Crisantino Pai é o comandante do plantel. De 60 animais, ele selecionou oito só para as provas de esporte. A gente faz a seleção dos pontos que vão chegando na idade de registro, quando a gente começa a fazer o adestramento e a montar. E aí a gente vai vendo a pitidão que ele tem. Quando o animal é muito bom de marcha, a gente deixa ele na marcha e vai tentar fazer pista. Se ele não for muito bem na pista e ele tiver a pitidão de esporte, aí a gente já pega esse animal e começa a colocar ele no esporte. Então tem animais que apresentam muito bem no tambor, outros na baliza, outros na maniabilidade e assim sucessivamente. E tem um marchador nesta tropa considerado especial. Ele chama Brete de Adorim. Ele é filho do Nacional da Calçolândia, com perfeição da Calçolândia. É um animal que tem canela curta, ele tem um boleto curto, que é essa quartela aqui também. É um animal que tem um aprumo muito bom. Se você observar, é um animal que não tem praticamente nenhum desvio nos aprumos. Então o animal está enfincado no chão. Então essas características facilitam os movimentos que ele precisa para virar no tambor, para virar na baliza, para correr atrás do boi. Então essas características morfológicas dele ajudam ele a ser um bom animal de ação. O criador revela os segredos da preparação dos marchadores para o esporte equestre. A alimentação para um animal que ele vai ser voltado, vai ser usado no esporte, ela é diferente? Ela é diferente. É diferente de eco, de potro e de granhão. O esporte, a gente usa baixa proteína, no máximo 12%, podendo chegar até 13%, mas com uma ração com o extrato etéreo, que é energia um pouco mais alta. Justamente porque é por causa da demanda de energia que ele tem nas provas que a gente faz com esses animais. Como todo atleta, o cavalo é um cavalo atleta, então ele precisa fazer o alongamento, fazer o aquecimento muscular para evitar estiramentos musculares e evitar também que o animal, depois da prova, sente dor. Então é como um atleta mesmo. A gente faz o alongamento de toda a musculatura, o aquecimento, aí sim você põe a fogo de prova. E numa família acostumada a competir, não podia ser diferente. A Luísa, o Crisantino e o Cris vão realizar hoje a prova dos três tambores. E nós vamos ver quem vai ganhar essa disputa. Vamos lá, pessoal? Bora! Crisantino coloca o cavalo a galope, contorna um tambor, depois o outro e dispara para ter o melhor tempo. Luísa também não fica para trás. É tanto empenho que a Amazona até perde o boné. Chegou a hora do Cris mostrar suas habilidades. Com o tempo de 17.05, o Borém campeão foi o Cris. O Cris, gente, vai ganhar o troféu MMPV. Obrigado. Com tanto empenho, a família Borém conquistou outros seguidores. Fui convidado por ele para estar agregando a essa equipe esse ano. E aceitei de imediato o convite para estar fazendo parte dessa equipe. E treinamos, trabalhamos para poder fazer uma prova bacana. E acredito que o resultado foi satisfatório. Isso envolve desde os meninos que trabalham aqui. Tanto o Edilson como ele. O Dani já é amigo. Os filhos deles. Todo mundo pega, todo mundo ajuda. Eu acho que isso é o mais importante, a união para tudo. De mãos dadas, eles já caminham em busca de novas vitórias. Sem esquecer, é claro, da base de tudo. A união da família Borém. Você se sente feliz de ver seus filhos e sua esposa junto, sua família unida? Muito feliz. Isso é um presente de Deus, isso é um privilégio, isso são as orações, isso são os dons de Deus na nossa vida. Então só tenho que agradecer a família e os amigos que nós temos. Isso é a nossa maior riqueza.